Os vereadores também aprovaram o projeto que aumenta o limite de barulho para shows e eventos de grande porte para 75 decibéis, desde que sejam autorizados pela Prefeitura. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para essa discussão? Heródoto, boa noite para você. E aí, essa decisão gera impactos na saúde de quem mora perto de arenas de shows, né? Normalmente os moradores reclamam bastante. Agora, essa tolerância e essa questão que entra como um jabuti nesse projeto na Câmara Municipal. Camila, você tem ideia quantos decibéis emite um jato quando ele sai do aeroporto de Congonhas, ou do Santos Dumont, no meio da cidade, ou no caso, por exemplo, de Pampulha e Belo Horizonte? Não tenho ideia. Quanto? 120 decibéis. Que é um barulhão, né? É um ruído insuportável. Felizmente, ele sai correndo e o ruído vai atrás dele. Muito bem. O que é que os vereadores de São Paulo fizeram? Eu não. Atualmente, você pode fazer um ruído na cidade até 55 decibéis. E eles botaram, como você bem lembrou, um jabuti. E com esse jabuti, eles, então, aprovaram para subir para 75 decibéis. Suas excelências queriam 85. Acontece que as pessoas que moram perto dessas arenas que fazem esses festivais, entre eles essa que a gente está mostrando aí, que é a arena... Vou dar com o exemplo a do Palmeiras, o Allianz Parque. As pessoas não dormem. Uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, o ruído é dia e noite sem parar. Só para a gente ter uma ideia do que significa isso, é só sair da cidade. Vai para o campo, você vê, vai dar até um zumbido na orelha da gente. Por quê? Porque a gente, dia e noite, dia e noite, a gente ouve ruído. Agora, 75, realmente é uma coisa muito alta. Eu conversei com uma pessoa, um especialista nessa área, e ele me disse que isso provoca danos nas pessoas. Além de dano psicológico, provoca também dano na própria audição da pessoa. 75 decibéis é muita coisa. Mas a pergunta aqui no canal é o seguinte, e por que que aprovaram? Bom, aprovaram porque existe uma coisa chamada lobby. Poderosos interesses econômicos para fazer grandes festivais, grandes reuniões e lasque-se quem morar lá perto. Pô, mas amanhã eu vou ter que levantar para trabalhar, pô. Dane-se. O seu representante na Câmara Municipal aprovou. Espera um pouquinho. Eu não sei quem é meu representante na Câmara Municipal. Nem aqui em São Paulo, nem em Porto Alegre, nem em Curitiba, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem o tal do voto distrital. Então, não sei quem é. O cara vota, fica naquela bagunça, e os interesses como esses, que são interesses que não coincidem com a população, eles acabam sendo aprovados. Agora, tem um detalhe interessante que é o seguinte. Foi aprovado a Câmara Municipal, o exemplo é de São Paulo, e está na mão do prefeito agora que pode vetar ou pode sancionar. E aí? O que ele vai fazer? Não sei. Está bom ficar de olho. Mas eu acho que esse exemplo vale para todas as nossas cidades brasileiras. Isso aqui é uma república representativa. Esse pessoal que está na Câmara Municipal, não importa que cidade, eles são nós que apresentamos. Nós é que pagamos o salário dessa turma. E eles viram as costas para a gente porque não tem voto distrital. Você não sabe quem você votou. Vou ter um cara e elegi outro. E aí a gente vai empurrando isso com a barriga. Então, infelizmente, essas coisas passam e uma série de outras barbaridades acontecem por aí porque nós não temos o controle em cima do nosso representante. Olha só, ele representa a gente e a gente não sabe. E olha, falando em barbaridade, o que mais me choca é porque se a gente falasse, olha, eles querem fazer shows e precisa ter o show e o barulho acontece. Mas, desculpa, a tecnologia das arenas e de se construir algo com uma acústica que não prejudique quem mora na região, já existe e já existe faz tempo. Você tem inúmeras arenas do mundo inteiro que, se você está fora, você não está escutando absolutamente nada. Aqui é uma reclamação antiga, né? Então, desculpa, dá para você fazer algo sem incomodar os vizinhos da região. Dá para fazer, dá para a prefeitura exigir dessas grandes empresas, porque não são empresas de esquina, né? São empresas poderosas, que têm dinheiro para investir. Então, não dá para você simplesmente falar, ah, não, vamos deixar fazer barulho porque aí vai ter mais show. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. O Jornal da Record fez a matéria na semana passada, né? Até a repórter Thaís Furlan, e ela fez uma passagem falando o seguinte, eles queriam 85 decibéis, hein? Aí eles aprovaram 75. E na época ela fez que esse barulho equivale, esse aumento de 54, que seria para 85, foi aprovado 75, é como se a gente ligasse um liquidificador num ambiente super pequeno, com janelas fechadas, com a pessoa a um metro do eletrodoméstico. Imagina aquilo no ouvido da pessoa e o que isso gera na saúde. E aí a gente levantou essa questão se vai ser sancionado ou não vai ser sancionado. Foi sancionado, sim, 24 horas depois, o prefeito Ricardo Nunes já sancionou e foi publicado no Diário Oficial do Município. Olha, o cara é rápido no gatilho, hein? Ah, aí não tem, né? O lobby funcionou. Porque eles querem, eles sempre são ágeis. Tá bom. Agora, Camila, só uma última coisinha que eu queria dizer. Veja um sorriso, um atreiro num companheiro aí do lado. É, não, chegou num bom humor hoje, Eduardo. Não sei porquê, não sei porquê, não sei o que passa cá, é? Eu ia falar isso pra você, HB, mas... Mas eu notei, assim, sabe, no rosto, aquele sorrinho, sabe, 2x0, assim? Quero ver se sexta-feira ele vai estar assim. Eu tô com uma gravata azul hoje, não sei se você percebeu. Mas nada, coisa do destino. A Argentina jogou bem. Quando eu falo que era o Lewandowski, que tava no outro time, eu pensei que aquele que era aquele da capinha preta. Não é, não, é o outro. Talvez se fosse, ia ser o mesmo resultado. Heroto, hora de você descansar. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijão, HB. Até mais, gente. Tchau, tchau.